Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos no canal Plantas Mágicas. E no vídeo de hoje, vim mostrar para vocês as estaquias da dracena tricolor. Como eu planto as minhas dracenas? Eu tenho várias dracenas aqui na minha casa. E as dracenas voltaram com tudo no paisagismo. Aqui na minha cidade, pessoal, as mudas são vasos pequenos, chegam a custar 70, 80 reais. Então, no vídeo de hoje, vim mostrar para vocês que é muito fácil. Basta uma estaquia, um galho, para vocês terem no jardim, no vaso de vocês. Olha, pessoal, a rubra, que dracena belíssima. É a que eu gosto mais, eu acho linda essa dracena. Tem vídeo no canal sobre ela. Olha, pessoal, dracena também. Então, vocês podem plantar. Aqui está no canteiro, eu tenho no vaso. Como essa planta é belíssima e está em alta, pessoal. E o preço também, olha aqui, pessoal. É muito fácil de cultivar. Então, eu vim mostrar para vocês como eu planto. Olha, pessoal, eu deixei duas estaquias na água. E assim eu coloco, planto. Você pode colocar no jardim, na terra ou no vaso. É só colocar diretamente, olha, pessoal. Essa eu plantei agora. E o bom da dracena, pessoal, que é uma planta que não sente muito, quando você planta. Essa rubra mesmo, gente, eu plantei semana passada. Acredito que faz uns cinco dias. E olha como que está linda. Essa já faz alguns meses. Então, pessoal, é muito simples. É só, se você não quiser deixar na água, é só colocar diretamente na terra ou no vaso. E se você quiser deixar também uns dias. Isso aqui ficou dez dias na água, pessoal. Aí eu coloco diretamente no vaso ou na terra. Como eu quero colocar, pessoal, umas no canteiro, umas estaquias no canteiro e algumas no vaso. E no momento eu estou sem vaso, pessoal. Vou voltar algumas estaquias para a água e colocar duas na terra. No canteiro, pessoal. Olha, apareceu as folhas aí no vídeo. Cortou um pouco. Então, pessoal, é muito fácil, simples. Não precisa de gastar dinheiro, comprar, porque está um preço, assim, pouco salgado. 70, 80 reais. Então, basta você arrumar um galinho e vai ter essa planta belíssima em casa. Pessoal, se vocês gostaram do vídeo, dê o like de vocês. Escreva aí nos comentários. Qual é a dracena que vocês gostam mais? A tricolor é uma das que está mais em alta no momento e a rubra. Mas eu acredito que no paisagismo a tricolor aqui na minha cidade está em primeiro lugar. Só que eu gosto mais da rubra. Fala aí pra mim, qual é a dracena que vocês gostam mais? Escreva aí nos comentários. Se inscreva no canal. Aciona o sininho de notificação. Quando eu postar novos vídeos, vocês recebem. Gratidão e até o próximo vídeo.